Sejam bem-vindos! Cadê o barulho, galera? Cadê os aplausos? Chegou o barulho! Tá bom! Tá bom! Me deu ok! Didi, é só um som! E foi como eu sonhava, Beliricado na minha cama, a gente teve a solução Pra ter mais prazer Envolvido no que é sangue Da minha vida, comentou pra meus amigos Que entrepreender Conseguiu invadir a minha razão Deixou lá fora uma paixão Que deve destruir Tá perdido, não quer achar uma saída Fazer cara de ninguém Perder pro quadro Que essa casa É o rei de ver Deixando a marca Mas o que tiver é fazer Comigo Que essa casa Que essa casa É o rei de ver 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 Que essa casa Comigo É o rei de ver Que essa casa É o rei de ver É o rei de ver O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?